Um homicídio foi registrado na noite de quarta-feira em Pato Branco. A vítima chegou a ser conduzida à UPA, mas não sobreviveu. Foi identificado como Josemi Vieira Ramos, de 38 anos. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 20h na UPA, na Rua Marechal Beldoro, no bairro Cristo Rei, onde teria dado entrada um homem vítima de disparos de arma de fogo. O tenente Conrado, do 3º BPM, falou sobre o quadro encontrado pela Polícia Militar. Ontem, por volta das 9h, a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo havia adentrado a UPA, já em óbito, com cinco disparos de arma de fogo na região abdominal e torácica. Então, a equipe deslocou lá até a unidade de pronto-atendimento, aqui do município de Pato Branco, onde realizou a identificação da vítima. Segundo os atendentes da UPA, chegou no local um veículo VW Gol, de cor escura, e sendo que seus dois ocupantes acabaram deixando esse indivíduo, já ferido, lá na UPA, já em óbito, e saíram do local sem identificar-se. Então, diante dos fatos, a Polícia Militar realizou aqui a localização dessas pessoas pela câmera de vigilância, foi verificado ali quando esse veículo chegou. Porém, não foi possível identificar o veículo e essas pessoas. A equipe foi verificar essa situação e constatou que esse indivíduo que entrou em óbito, ele havia se envolvido numa ocorrência anterior, atendida pela equipe da Polícia Militar, por volta das 7h30. Um indivíduo havia chamado a equipe da Polícia Militar, relatando que tinha entrado em desacordo comercial, lá no bairro Morumbi, e que esse rapaz que faleceu era pedreiro, e ele estava residindo numa residência que ele estava reformando. Então, ele tinha sido contratado para realizar uma reforma, e o responsável por essa casa falou para ele que não queria mais os serviços, que não tinha gostado, e pediu para ele se retirar. Então, a vítima havia se retirado dessa residência, porém prometeu voltar, ameaçou o rapaz ali, o dono, o responsável pela residência, e segundo o rapaz que foi identificado posteriormente, a pessoa que acionou a Polícia Militar, a vítima ali retornou na residência com mais 15 pessoas, e ameaçou essa vítima, a pessoa, e ele saiu do local, e segundo a pessoa que foi encaminhada posteriormente, ouviu os disparos, mas negou ter realizado qualquer disparo, informou para a equipe militar que inclusive também ficou ferido com uma arma branca, com uma faca, e foi encaminhada também à UPA. O caso começou a ser investigado a noite passada mesmo, pela equipe de investigadores da 5ª SDP. Segundo o doutor Helder Lauria, delegado-chefe da 5ª SDP, o autor já foi identificado, mas está foragido. A vítima usava tornozeleira, sim, e o empregador dele, essa pessoa que ele teria agredido, que estaria também, usava tornozeleira. Este então, o empregador mesmo, não foi o que efetuou os disparos? Não, não, ele inclusive, ele estava na UPA, ele foi agredido com golpes de faca também, ele estava machucado, ele acabou fugindo, correndo, e conseguiu fugir, e os disparos foram feitos por outra pessoa que estava junto no local. Pelo levantamento, doutora, se apurou uma eventual legítima defesa de terceiros aí, pelo que dá para entender, ou ainda não? A gente ainda não interrogou essa terceira pessoa que teria feito os disparos. Então, o empregador aí, na hora que ele foi agredido, ele fugiu, e de longe ele falou que ouviu os tiros. Então, só quando a gente ouvir essa pessoa, a gente vai entender melhor os fatos, e também vamos tentar identificar essas outras testemunhas que estavam junto com a pessoa que foi morta. Fato é que o principal suspeito já está identificado? Já identificamos, não conseguimos localizar ontem, até o momento também não conseguimos localizar, mas já está identificado. Informações dão conta de que o autor deverá se apresentar nas próximas horas.